E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra. Olha esse vídeo pessoal, tá lá no Telegram, baixei, tô postando aqui pra vocês. Tá rolando um boato aí que é um novo drink, é uma erva, vai misturar com alguma coisa lá que vai formar um drink, vai transformar o nosso personagem, viu ali a tela ficou vermelha ali, vai botar uma fúria nele, o bichinho vai ficar dopado, vai ficar carne de pescoço, olha a violência, olha como ele tá batendo no zumbi, o zumbi não consegue nem encostar nele, cara, é muita velocidade e muita força. Repara que ele tá ali com aquela camiseta branca e ele, porra, tá bem mais musculoso, né galera, tá bem mais, porra, encorpado e o bichinho é insano, galera, insano. Será que realmente vai vir um novo, uma nova substância aí pra deixar o nosso personagem blindado, capiroto, erva do capiroto, galera? Deixa no comentário o que vocês acham, cara, eu achei da hora mesmo, esse videozinho aí ficou top, ela explode a cabeça com soco, cara, impressionante isso, a cabeça voando lá, cara, é muita potência, não sei se isso vai vir pro jogo, ou alguém só fez uma edição aí melhorada aí do personagem aí pra colocar, pra dar uma melhoradazinha no jogo, né, as informações aí pra gente deixar curioso, entendeu? Eu acho que deve vir pro jogo, entendeu? Senão eles não colocariam no Telegram lá, entendeu? O jogo tá crescendo demais, é muita informação, é muita coisa que tem pra melhorar, entendeu? Estamos na fase beta ainda e olha como tá o jogo muito massa, o jogo tá batendo recorde na Play Store, tá geral jogando, geral assistindo, então acredito eu que isso daí vai vir. Essa erva aqui, vamos transformar, vamos fazer um drink com essa erva aí e o bichinho vai pegar uma fúria ali, violenta ali e vai ficar carne de pescoço, deve ficar ali, de repente uma fúria por 20 segundos, Porque o vídeo é de 20 segundos, né? Quem sabe? Então galera, vamos fazer o seguinte agora, vamos subir nossa XP, vamos com tudo aí e vamos que vamos. Então galera, agora estamos aqui na nossa casa aqui, olha o equipamento que eu tô levando aí, tô levando só 20 aí de carne seca, vamos tentar aí invadir com tudo a pedreira nível 3, pra gente poder conseguir pegar uma bauxita lá, tem que dar uma farmadinha, fazer uma parada legal, beleza? Mas antes galera, gostaria de pedir de coração aí pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com amigos de vocês, se inscrever no canal do meu camarada também, Olha o sinistro, vai estar aí na descrição do vídeo, dá moral aí, ele tá postando vídeo todo dia de last day, valeu? Conto com o apoio de vocês, vamos lá, vamos com tudo, o Wi-Fi querendo trollar a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se com um packzinho de 20 a gente consegue arrebentar aquela floresta lá, Floresta não, é pedreira né galera, pedreira e vamos que vamos, vamos o que, vamos passar aqui, cadê ela, ela aqui ó, ela é nossa galera, ela é nossa, vamos com tudo lá, vamos ver, vamos ver, Ontem eu zerei ela né, ontem eu zerei ela, agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar todos os zumbis aqui, vamos arrebentar todos eles aqui de uma vez só galera, o Foca destrui os zumbis aqui, se o bicho espê junto e vamos que vamos galera, vamos lá, Isso aí galera, quero pedir muito obrigado também, tá geral fortalecendo o canal aí, os vídeos de last day, tá maneiro, tá legal, tá subindo demais, muito obrigado mesmo galera, de coração, Tô lendo todos os comentários, se não tiver respondendo, não fique chateado comigo, aí já vem logo um palhaço aí ó, já deu na gente cara, já deu, Ah, agora eu vou deixar assim, porra, pode dar, dá, opa, vamos pegar essas paradas aqui, beleza, porra, eu nunca consigo cara, devia dar essas merda, Porra, sempre dá uma cuspida na gente cara, porra, dá mó raiva né, vamos arrancar logo o pescoço dele aqui ó, vamos lá ó, show, ihihihi moleque, Beleza, bate, bate, mete o pé, aí bem mole, já era galera, já era, veio o lobo mau, veio o lobo mau galera, o lobo raivoso, beleza, show, vamos pegar aí ó, Isso, aí é bom pra gente pegar uma carninha ali, já vamos matar logo essa carne aqui galera, vamos matar logo essa carne aqui, Porque a parada aqui é insana, aqui é difícil cara, o que for aparecer, depois eu vou vir na parada aí, no final do vídeo eu vou andar acelerada, E no final eu vou mostrar pra vocês, quantas de bauxita eu consegui pegar aqui nesse, nessa pedreira aqui, beleza, já era, já foi de rala aqui, já pegamos ela, Veio de novo aí o palhaço ó, ah, de novo na gente galera, de novo na gente, ah, vai assim mesmo, vou deixar cara, vou deixar, Porque porra, todo saco cheio de ficar desviando dessa porra, desses zumbis fedidos aí da porra, vamos pegar uma, aí, O bichinho já fugiu da gente cara, já fugiu da gente, vamos pegar aqui, abaixadinha aqui, vamos pegar, que a gente vai pegar aqui, A gente vai pegar ó galera, ó, veio ele de novo, beleza, ó, uma, duas, sai, agora, agora mandamos bonito hein galera, Agora porra, tubarão fez bonito hein, caraca, vem um gigantão ali galera, vem um gigantão ali, vamos trazer pra cá, vamos trazer pra cá, beleza, show, isso aí, arrebenta ele, corre, vamos lá, isso garoto, arrebenta, cara, ele é muito feio mano, ele é muito feio, quase pega a gente, beleza, não deixa de levantar mais uma, beleza, arranca aqui, Porque aqui só arranca a cabeça mano, vamos botar um relógio no pulso aí, vamos comer uma comidinha aqui, pra gente poder ficar sinistro galera, vamos lá, vamos lá, vamos pegar logo esse viado aqui, A gente precisa de, de alimento aqui né galera, tem uma caixotinha ali pra gente ali, vamos ver que vem nesse caixote, tomara que não venha o, aqueles palhaços lá com a pistola né galera, que a gente tem que meter o pé, Se vier, ih rapaz, vem dois aqui ó galera, veio dois, ih, vai dar ruim aqui hein, vai dar ruim, beleza, ó rapaz, caraca, tá travando aqui galera, tá travando, arranca a cabeça dele, já era, já ficamos fedidos aqui, então, vamos comer um pacotinho aqui, vamos comer a frutinha aqui, beleza, comeu uma fruta aqui, já fiquei ferrado aqui galera, já fiquei ferrado, fedendo a peixe, Mas vamos lá, vamos lá aqui nessa paradinha aqui, vamos pegar logo aqui, é rapaz, ih rapaz, veio logo, que isso, tu viu aquela ali, rapaz, os caras tão carna de pescoço mané, vamos lá, beleza, isso, vai, vai, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que assim, já que eles tão cuspindo mesmo, o bichinho cospe, e ainda joga, a porra daquele vômito na gente né cara, impressionante isso, ah, caraca rapaz, que porra é essa, come comida aqui, ih, 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 Caralho, não dá pra enfrentar ele não, veste o pé, galera, o bichinho vem carne de pescoço, não tô preparado pra enfrentar ele, com aquela espadinha de samurai ali, não dá pra enfrentar ele, beleza, chegou o evento aqui, evento, eu vou deixar pra depois, vamos ver se ele vai meter o pé daqui galera, vou trocar, vou fazer uma trocação com ele ali, rapaz, que que é isso mano, porra, se eu soubesse que ele ia vir aqui pra gente aqui, ih, ih, não dá não galera, não dá não, olha, já deixou com 18 de vida galera, galera, infelizmente não vai dar, olha esse bicho, ih, 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 caralho, o bichinho corre pra caraca, malandro, larga o arço nele, galera, não dá, não dá pra enfrentar ele, vamos fazer o seguinte, vamos lá no, no evento lá, pra gente poder pegar aquela parada ali no evento ali, cadê, vamos ver se a gente tem energia pro evento, ó, pô, no evento tá pertinho da nossa casa cara, 46 de energia, vamos lá no evento, porque a pedreira deu ruim, deu ruim demais, mas vamos que vamos galera, pô, primeira vez que eu vejo ele aí no jogo né galera, primeira vez, não deixou a gente farmar bauxita, mas tá maneiro, caraca, o bichinho bate doído, bate doído, vamos lá, vamos farmar geral aqui, vamos gastar logo essa, esse facão aqui mesmo, não tô nem aí galera, não tô nem aí que, aqui a gente ostenta a ação né, tem que encher a comida aqui galera, tem que encher a comida aqui ó, vamos comer uma paradinha ali, vou comer uma carne seca aqui, já era, tô fudido, tô fedendo a peixe mesmo, ah, é o evento do, é o vendedor galera, é o vendedor, não tô ligado na parada, vamos ver que o vendedor tá pra gente aí galera, olha isso, pô, na moral, leito cirúrgico e bancada de cealheria, pô, não sei se vale a pena eu trocar essa parada aqui não cara, acho que eu não vou trocar não, eu acho que eu não vou trocar galera, vou fazer o seguinte, não vou trocar não, vou fazer um XP aqui na parada dele aqui, vou fazer um XP aqui, vamos servir XP né, não vou trocar essa parada aí não, tomara que a gente consiga, pelo menos o que que acontece, vamos ver o que a gente tem aqui, não vai dar, não vai dar pra gente farmar muito não, vamos lá, é galera, hi 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 hi, deu ruim, deu ruim, tá pedindo uma parada muito alta ali, não vale a pena porque ele manda pra gente né cara, ele manda uma parada, não é legal pra gente, galera, enquanto tá farmando aí o XP aí, pegando a armadeira aí, a gente vai conversando aqui, o que que vocês acharam aí do vídeo que eu postei aí, nesse vídeo aqui, no começo do vídeo né, é do drink cara, do drink, deixando o nosso personagem furioso, com uma fúria lá, o bichinho, carne de pescoço, batendo demais, muito forte mesmo, deixa no comentário o que que vocês acharam, porque eu achei que ficou insano cara, ficou insano mesmo, vamos na floresta ali, vamos pegar os caixotinhos na floresta ali pertinho da gente ali, eu achei que ficou muito louco, espero que venha logo na atualização, e eu tô esperançoso mesmo galera, pra pegar o modo online cara, o modo online vai ser top demais, o modo online, meu Deus do céu, vai ser muito insano, vai ser louco demais, vamos lá galera, vamos lá que a gente vai só pegar as caixinhas aqui, eu vou encerrar o vídeo, valeu, porque eu sei que o vídeo vai ficar longo, e já vamos pegar logo aqui ó, vamos pegar tudo aqui, caraca, tá travando aqui essa desgraça mano, pega aí ó, show, show de bola, vamos ver aqui o que tem aqui ó, tem uma carninha ali, eu vou logo sapecando geral que vem aí pela gente, vamos pegar tudo que tem aqui direito galera, vamos pegar tudo que tem direito, que essa floresta aqui com esse facão aqui é muito fácil de te destruir cara, muito fácil mesmo, outro aqui ó, duas porradas já era, já vai de ralo, duas porradas já vai de ralo, vamos matar logo todos os zumbis aqui, vamos lá, vamos pegar geral, isso, isso aí ó, pega logo aqui a parada aqui ó, vamos comer a carninha aí, ficar com quase 100% de vida, vamos ver o que vem aqui, de repente vem coisa boa né galera, vamos ver, não vem nada de bom, vamos beber uma água aqui, beleza, vamos beber uma água, já vamos partir pra cima desse, desse zumbi otário aqui e já sapecar ele, beleza, pega a corda né galera, corda ajuda né, a gente vai precisar de corda pra poder fazer os itens lá, a gente vê logo os dois, vê logo os dois, eu tô na mão galera, eu tô na mão, eu tô na mão, beleza, vamos meter o pé aqui, cadê, joga o facão logo pra cá e vamos sapecar logo ele, show, opa, esse daqui tem que ser três hein galera, esse daqui tem que ser três, vamos pegar logo esse aqui, uma, duas, já era, já partimos no meio cara, partimos no meio, rapaz, não tem nem graça galera, não tem nem graça, é muito fácil arrebentar eles aqui cara, é muito fácil, outra caixinha aqui ó, mochilinha, beleza, essa mochila aqui eu já abri hein, tô perdido aqui no mapa hein galera, tô perdido aqui no mapa, vamos lá, vamos pegar a frutinha aqui, que a frutinha é importante, ah tem um zumbi ali ó, já veio, ih rapaz, veio, cara tá travando aqui ó galera, tá travando aqui ó, deixa eu, deixa eu comer aqui, porra eu tô apertando ali, não tá indo cara, impressionante, vamos lá, vamos pegar logo esse otário aqui ó, cara é zumbi pra caraca hein galera, é zumbi demais ó, protegendo o, beleza, show de bola, olha isso, quantidade de zumbi que tem aqui, vamos ver o que tem aqui, beleza, acorda, vamos lá, pega logo esse otário aqui, sapeca ele, ihihi, aqui tem uma caixa aqui galera, essa caixa aqui, ah moleque, pega o lobo mal, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem na caixa aqui, vou matar todos os zumbis e vou encerrar o vídeo, valeu, tem uma paradinha aqui, beleza, pum, água, vamos beber água aqui, vamos jogar a garrafinha pra cá, vamos jogar o fio, vamos ver, vamos ver aqui, vamos jogar essa madeira pra cá, que eu não quero madeira não, vamos pegar essa parada aqui, já vamos sapecar aqui ó, vamos sapecar logo esse otário aqui, boa, isso aí, show, cordinha pra gente, corda, vamos lá, e aqui tem um zumbi pra caramba aqui hein galera, aqui tem zumbi, não, tem um só, vamos pegar logo ele aqui, esperar ele pra não atrair o outro lá, beleza, show, vamos meter o pé ó, já vai vir logo os dois, vamos sapecar logo esse aqui, antes que chegue o outro, e vamos que vamos galera, vamos fritando todos os zumbis que tem direito aqui, pegamos todos, acho que pegamos todos galera, pegamos todos, abrimos todas as caixas, não veio nada de importante galera, então vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui, pá, galera é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou encerrar aqui, eu queria mais trazer a notícia daquele, daquele vídeozinho lá, que o nosso, nosso boneco fica sinistro, furioso, parece até o Mike Tyson, malandro, destruindo tudo, valeu galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tamo junto, abração, fui!